Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Alô, galera! Fala, galera! Olha quem tá aqui de novo, professor Janaves. Hoje, meus amigos, o Titi passou aqui para poder te dar uma dica relacionada à parte de emergências pré-hospitalares. Peso 2, meu amigo, não esquece isso, não. É peso 2, tá? Então, só para a gente poder memorizar, tá? Os tópicos do seu edital, logicamente, seriam quais? Choque, hemorragia, traumas e queimaduras. Então, em virtude disso, o Titi veio aqui para poder brincar e comentar com você, tá? Alguma partezinha relacionada à emergência pré-hospitalar, principalmente quanto ou se diz a questões de trauma, tá ok? Ah, professor, o senhor acha que cai avaliação neurológica? O senhor acha que cai Glasgow? Pode até ser que não cai. E se cair, tá ok? Tá? Então, sempre tenho comentado alguma coisinha, porque Glasgow faz parte da avaliação neurológica, só para poder memorizar, da parte do exame primário para trauma, tá? Logicamente, seria quem? Famoso ABCDE. O que é o A? Abertura de visas aéreas mais colágio cervical. O que é o B? A tal da ventilação, ou boa ventilação, igual a gente já aprendeu por aí. O C, circulação mais controle D? Hemorragia, tá? E o D, avaliação neurológica, que você lembra, pupila contraída, miose, pupila dilatada, midriase. Então, aqui, miose, midriase, miose, midriase, miose, midriase. E se tiver assim, ó, uma dilatada e outra contraída? Aí seriam pupilas de tamanhos diferentes, anisocóricas, anisocóricas. E se você tiver claro, as duas tamanhos iguais, seria chamada de isocóricas. E o E? Exposição da vítima, mais controle da perda de calor, tá ok? Então, olha na tela, eu trouxe um exercíciozinho para a gente poder fazer, tá? Então, emergências pré-hospitalares, seu grande amigo, que eu quero meus 10% quando você passar no concurso, tá? Gianna Aves. Uma questãozinha aí, ó, bolada por alguns, né, excelentes profissionais, tá? Então, só para a gente poder memorizar. Essa questãozinha é legal, hein? Olha só, as fraturas de crânio podem resultar tanto de trauma fechado, como de trauma penetrante. Então, olha aqui, Titi. Então, o traumatismo crâniocefálico que está lá no seu edital pode ser um traumatismo crâniocefálico aberto, pode ser um traumatismo crâniocefálico fechado, tá? Dependendo da situação, pode fazer o quê? Um aumento ou provocar um aumento da pressão intracraniana, em consequência de um edema ou de um hematoma cerebral, tá ok? Tá? Então, isso daí pode ser em consequência também, claro, né, de uma pancada onde gerou um edema, ah, o osso dele estufou, o osso não estufou, meu amigo. Aquilo lá é um edema, é como de líquido entre os tecidos, tá ok? Já um hematoma, pode já uma bolsa sanguínea ali na calota crâniana, ou então em qualquer outra parte do corpo. Voltando para a questão, fraturas lineares correspondem a cerca de 80% das fraturas de crânio. Embora essas possam ser diagnosticadas somente por meio de estudo radiológico, o socorista deverá estar atento aos sinais e sintomas indicativos de fratura de crânio. Marque a resposta correta sobre o TCE. Só para poder memorizar, olha aqui com o Titi, a divisão anatômica, só para a gente misturar anatomia com emergência, existe os lobos à parte frontal, região occipital, occipital, OCC, occipital, parietal e temporal. Então, de novo, frontal, occipital, parietal e temporal. Uma dica legal, tá? Que tem aí nos exercíciozinhos, que dá para a gente poder gravar, tá? Que dependendo da situação, a vítima de traumatismo crânio cefá, que ela tem um olho roxo, igual o meu, mais ou menos, né? São chamadas de olhos de guaxinim, ou sinal de guaxinim, tá ok? Mas olha na tela, vamos fazer a questãozinha. Tá, lá no seu edital tem duas coisinhas que comentam. Dentro da parte de traumatismo crânio cefá, concussão e contusão. Vamos com calma. Concussão cerebral é muito grave, causando sangramento extenso, dilatação da pupila, que é chamada de midriase. Dilatação da pupila é chamada de midriase, tá? E alterações de sinais vitais. Tá, então, ó, ele quis dizer que a concussão cerebral tem um sangramento. Tá, não tem um sangramento na concussão, tá? Na verdade, não é concussão. Isso aqui tá mais, meu compadre, sabe para quê? Tá para contusão, tá? Tá mais para contusão. Você que não tá tão acostumado à nossa letrinha, né? Então, minha letra é linda, mas a caneta aqui que não é muito legal, mas minha letra é sensacional. Então, grava assim, ó, contusão seria o quê, ó, lesão de partes moles. Concussão, tá? Gera, lógico, né? O meu cérebro vai ter o quê? Perda da consciência momentânea. Então, olho na tela. Então, ó, então aqui tá mais concussão, tá? Concussão não é sangramento extenso, tá mais para contusão, porque houve lesão de partes moles. Então, essa A já tá errada. Letra B, ele fala assim, ó, contusão encefálica é um trauma leve no crânio. O paciente apresenta alterações neurológicas como perda momentânea da consciência, com alteração da memória, após traumatismo crânio encefálico, sem lesão do tecido cerebral. Agora, realmente, né, já tá errado, tá? Então, ele quis dizer que contusão não provoca lesão. Provoca sim, tá? Então, contusão provoca lesão. Agora, quem tem perda momentânea da consciência, aí que a gente acabou de falar, aí seria a famosa o quê, ó? Concussão. Tá ok? Então, grava aqui pro Titi, olha pra mim. Rapidão, rapidão. Contusão, lesão de partes moles, tá? Pode ser uma contusão cerebral. Agora, concussão, tá? Tem uma alteração neurológica, ele até faz aquele efeito chicote, o cérebro chacoalha dentro da calota craniana, tá? E aí ele pode ter perda momentânea da consciência. Professor, a concussão tem aumento da pressão intracraniana? Concussão? Não, tá? Pode ser que a contusão cerebral, se vier acompanhado de um hematoma, de um edema, né, ele tem aumento da pressão intracraniana, mas concussão não tem aumento da pressão intracraniana, tá ok? Olho na tela. Letra C. Para avaliação do nível de consciência, o paciente com trauma craniana é utilizado a escala de Glasgow, tá? E decaadora Glasgow, viu? Que apresenta a variação de valores de 3 a 15, sendo 15 a lesão mais grave e irreversível. Cara, não é, tá? Então, se você parar para pensar, é de 3 a 15, é igual o seu salário. Quanto maior, melhor. Quanto mais baixo, pior. Então, 15, ele não está grave. 15, ele está o quê? Leve. Então, olhando a tela, tá? Então, ó, estão sendo 15 a lesão mais grave. Então, 15, meu compadre, na verdade, 15, vamos ver se você entende. 15 é o quê, ó? É leve, tá? Então, se você parar para pensar, tá? Eu sempre gravo assim, ó. Grave é de quanto a quanto? De 3 a 8. Moderada é de quanto a quanto? De 9 a 12. Tá? E leve é de quanto a quanto? O que sobrou? De 13 a 15. Tá ok? Às vezes tem gente que fala assim, ah, Jean, nossa, mas essa questão aí não vai cair Glasgow para nós? Pode até ser que não caia, mas tem aí para poder diferenciar concussão, perda momentânea da consciência e contusão, lesão de partes moles. Olho na tela, então, realmente, a C também está errada. Tá ok? Tá, então, letra D de dado. Ele fala, são sinais de trauma craniano, sinal de batom, batom, aliás, tá? Olhos de guaxinim e otorragia. Olha aqui, Puditinho, rapidão. Vamos lá, é só uma dica, não é aula não. Hoje é só para dar um gostinho, mas eu gostei dessa questão. Então, por exemplo, se falar sinal de batom, que é o que diz aí na questão, seria aquele hematomazinho atrás da orelha na região auricular. Aí é chamado sinal de batom, tá ok? Agora, quando a gente comentar otorragia, quando você tem sangramento no ouvido ou algum problema no ouvido, você vai no otorrinolaringologista, tá? Então, aqui seria otorragia, é sinal de um traumatismo craniocefálico, sim, beleza? Agora, quando ele falar ainda, ó, olhos de guaxinim, lembra do meu olhinho roxo, no início eu comentei da dica, tá? Olhos de guaxinim ou sinal de guaxinim, tá? Que é aquele bichinho que fala assim, ó, na verdade, óleo de guaxinim, tá? O que que acontece? O que acontece, tá? Seria os olhos arroxeados, tá? Porque o sangue, tá? Ou dependendo da situação, eu tenho algum líquido ou edema que está extravasando, ou algum hematoma que está extravasando, tá? Leva o aumento da pressão intracraniana. Esse líquido tem que sair pelos orifícios mais próximos. É físico isso. Vai sair pelo olho, pode gerar o sinal de guaxinim. Vai sair pelo ouvido, tá? Que pode gerar otorragia. E pode ser que extravase aqui também, tem um sinal de batom. Então, olho na questão, realmente a resposta correta seria a letra o quê? D de dado. Gostei dessa questão, hein? Olha pra mim. O que que acontece? Gravem, provinha do corpo de bombeiros. Eu quero te ajudar a aprovar. Eu quero te aprovar nesse concurso também, que é peso 2, emergência. Estudo emergência. Venha para o Estúdio Aulas, meu amigo. Nós temos pacotes interessantes, tá? Chega em Gasguei, só da parte teórica e só da parte de exercícios, tá? Então, adquira o seu pacote, entre no site do Estúdio Aulas, tá? Que nós temos bons pacotes pra vocês, tá? Então, pra encerrar a dica de hoje, tá? Falamos um pouquinho de trauma. Lembrem que aí, decam, são 4 itens. Se você souber um item, a chance já é boa de você acertar. Você já tem 75%. Se souber dois itens, você já tem 50% de chance de acertar, tá? Entendeu? Tá, vai ter questãozinha pra correlacionar, tá? Então, uma coluna com a outra, pra você marcar qual o item correto. E o que vai despencar, sabe o quê? Principalmente na parte de emergência, é pra marcar o item correto, incorreto, tá? Pra marcar o item que é o exceto. E aí vai, tá ok? Tá, meus amigos? Mais uma vez, tá? Muito obrigado, tá? Por vocês estarem, claro, né? Adquirindo alguns pacotes nossos aqui do Estúdio Aulas, tá? E eu quero te ajudar, tá? Então, ó, contem comigo. Fica aqui a minha dica de hoje, tá? Então, nós vamos lançar outras dicas aí. Aproveitem pra poder estudar com essa dica, tá? E contem com o meu apoio e com a nossa equipe do Estúdio Aulas, tá ok? Mais uma vez, grande abraço com vocês, professor Gianaves.